Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com o papai, e aí galerinha, e com a mamãe, oi galerinha, e hoje a gente vai fazer um super desafio de páscoa, eu tenho 3 caixas de bombom, aqui, de 3 marcas diferentes, e o papai e a mamãe vão estar vendados, e eu vou pegar um bombom, vamos supor, esses dois aqui, e vou dar pra eles, aí eles vão ter que adivinhar qual é o bombom, e eu tô amando esse desafio, porque eu amo chocolate, então a Duda podia fazer o desafio desse todos os dias, não sei se eu vou acertar, posso falar? peraí rapidinho, eu não sei se eu vou acertar, porque eu não sei os nomes do chocolate, assim, é muito gostoso, agora o nome eu não sei, a gente pode falar assim, ó, ah eu sei que esse é da Nestlé, de uma embalagenzinha azul, porque eu sei quais as embalagens, mas eu não sei o nome do chocolate, tá, tipo, você pega esse, ah, esse é fácil, mas vamos botar assim, você dá esse aqui, eu não sei que o nome desse aqui é, Start, até porque esse é novo, eu nunca tinha visto, então, eu posso falar, é uma embalagem cor de ouro, pode ser? se não souber o nome, mas se souber o nome, fala da embalagem, não fale não, ele tá olhando, tá roubando já, coisa horrível, no início do vídeo, passa um negócio pra galerinha, só fala, galerinha, pode, galerinha, eu peguei dois lolos escondidos da mamãe quando ela tava arrumando tudo, agora vamos voltar pro desafio, o que que você falou ali com a galerinha, Duda, escondidinha? segredinho então, tá bom, então, se a galerinha gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que tá super legal, então bora! vem, 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 vem ser um abelhinho zangão, vem fazer parte da família Ferrão, pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões, vem, galerinha, então vambora pra esse desafio, que eu tô louca pra comer esse chocolate, que eu amo, acho que eu vou acertar tudo, porque eu amo chocolate, mentira, porque eu não sei o nome, tenho certeza que vai dar dor de barriga, vai dar em você, eles só tem razão, e galerinha, a gente tem que, antes de começar rapidinho, dar um avisinho, tem muita gente seguindo a Duda no Instagram dos fã clubes dela, um beijo pra todos os fã clubes da Duda, mas o Instagram... Muito obrigada pelo carinho, isso, mas o Instagram da Duda oficial é esse que tá aqui na tela, galerinha, com essa foto aqui, então esse vai ser o Instagram oficial, os outros são fã clubes, vocês podem seguir, mas o oficial da Duda é esse aqui, você quer mandar um recadinho pra Duda, manda por esse, tá bom? Beijo pra todos os fã clubes e vambora! Obrigado fã clubes da Duda, vocês são demais! E eu vou me tornar já uma... Raposa! Raposa! E eu vou me tornar um... eu não só vou botar isso aqui mesmo! Você vai se tornar útil, gorda, menina! Duda, cadê o chocolate que eu quero comer? Meu Deus, que susto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Papai já tá com venda? Já! Porque o papai rouba, galerinha! Não roubo nada! Deixa eu ver! Você não está com venda! Ele tá assim, tadinho, não bate nele! Tadinho! Não bate nele, você vai sentir o chocolate! Não, deixa eu ver se tá com venda! Não, tô, juro, juro, tô com venda agora! Porque ele cobra! Não, tô com venda, prometo! Fecha isso com venda! Tô com o olho fechado, cara! Então, vamos lá! Esse eu vou dar pra mamãe... E esse eu vou dar pro papai! Sem querer eu abri e não mostrei pra vocês, mas... Vamos, Duda, que eu quero comer! Cadê? Vamos lá, já cortei aqui e agora eu não lembro qual era o chocolate! Então, eu acho que esse aqui... Vou dar esse aqui pra mamãe... Cadê? E esse pro papai! Pai, papai! Abri a mão, você tem que ter mão! Ela é esperta, galerinha! Ela me deu um pedacinho só pra eu não saber como é o chocolate! O pai... Carroca, que bom, bom, bom! Meu Deus do céu! Esse vai ficar pra mim! Bom mesmo! Mas eu não sei o nome dele, não! Ele tem caramelo! É... Charger? Não! Não sei, é um azul! Da Nestlé! Não! Hum, bom! Pior que os dois que eu dei, tem caramelo! Hum... Pode dar mais um pedacinho, não? Tuixe! Eu acho que é chato! E vocês erraram! Cadê? Pode olhar! Aham! O seu era os 5 Star que eu coloquei! 5 Star, nunca tinha comida, é novo, delícia! Eu não tô comendo, eu acho que eu tô comendo ele, ele é muito bom! É um bonzacho esse aqui também! Ele fica muito bom! Cadê? Qual é esse? Ou tá invertido, mas... Não, eu comi esse aqui, porque o meu tinha crocante! Ah, então... O meu é esse aqui, a 5 Star, ele tinha crocante! Olha que delícia! Esse aqui eu tô de chocomelo, mas é gostosão! Ai, eu te dei do papai! Eu sabia, porque o meu tinha caramelo, mas tinha crocante! Bonzão mesmo! Delícia! Vamos pro próximo? Os dois são muito bons! Agora... Deixa eu acabar de comer! Aham! Hum... Galerinha, não vai com a esperança! Já vendeu o olho, hein? Vou ver melhor! Não pode roubar, hein, Roberta? Não, tô vendo o lado! Hum, vamos lá! Duda, fiscaliza aí! Então, vamos lá, galera! Dá zero a zero, né? Isso, mamãe, não come agora! Você mostrou pra galerinha qual chocolate que você me deu e qual você deu pro seu pai? Não ganhei nenhum ainda até agora! Ó, ó! Esse é o do papi! E esse é o tamanho... Pode? Seu pai já deu pro seu pai? Não, vou dar aqui, papi! Posso comer? One, two, three, five! Five! Go, go! Mãe, 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 mãe! Não, não, não! Ih, já sei! É o de morango da Nestlé! Ah, minha mãe roubou! Acho que é sensação... Não! Roubei não aqui, ó! Você me deu chocolate e nem caramelinho! Eu botei o caramelo na boca! Mas tem que comer o chocolate inteiro na boca! Então, já sei! Tá! É, acho que é sensação, ó! Não é, não! De morango da Nestlé! E qual é o seu pai? Eu não sei o nome dele, se é sensação, galerinha! Sensacional! É o mesmo, é de morango também! Mas é de morango da Nestlé! Só que o nome não é sensação desse aqui! Posso falar? Podemos ver? Pode? Uhum! Mãe, você acertou! É o sensação! Ah, o sensação! E pai, esse é o seu! Não tem tanto! Todo chocolate! Ele achou que tem morango! Olha aqui, ó! 1 a 0! É todo chocolate! Esse chocolate é o leite! Viu? Por isso que é bom falar! Porque a pessoa... Viu? Eu falei que tinha morango! Ele... Não, meu! Me tem morango! E vou falar tudo agora! Agora eu vou que tinha morango! Tô adorando esse desafio! Duda pode fazer todos os dias! Fecha logo! O dia se passa todos os dias! Nossa, que dia! Vai! Eu tô ganhando! Esse é o do papai! E esse é o da mamãe! Mãe! Oi! Segura! Posso comer? Pera! Ah! Não, pera que eu te dei errado! Pai! Pai, segura! E mãe! Meu Deus! Olha o pedacinho! O café eu deixei aqui! Já pode? Pode! Pode! O da mamãe é muito fácil! Não dá nem pra sentir o gosto, né? Quer mais um pedaço? Bisco preto! Uhum! Tipo! Bisco preto! Aham! Tá! Não vou falar se você acertou ou se você... Eu sei que eu acertei porque eu adoro bis! É! Eu gosto mais do branco! Mas é meio bis preto! Certeza absoluta? A certeza! Não é bis branco! Não é bis branco! É bis preto! E eu acertei! 2 a 0 pra mim! Porque eu tenho certeza que o papai vai errar! Porque o papai é de caramelo! Tem um sabor leve de caramelo! Com um toque de café! Né, pai? Olha, mãe! Pai! O seu caramelo tá gostoso? Poxa! Que droga! Tá bom, seu caramelo? Posso abrir? Não, tá bom! Fala, pai! Qual é? Caramelo com toque de café! Eu vou dar uma dica pro pai, posso? Não, não pode! Não pode dar dica! Mas aí eu te dou uma dica! Gente, esse aqui vocês vão se lembrar de alguém! Vai, pai! Então vamos lá! Mãe, já pode abrir o pai! Abriu a finta! Pai, já abriu a finta! Posso abrir? Pode! Eu já perdi mesmo! Mas você acertou! E o do pai era o Paçoca! Ah! Paçoca! Posso provar? Pode! Ela só me deu o chocolate novo até agora! Nenhum deles é... Gosto, amor, mas... Gosto enorme de Paçoca! Ah, para! Duvido! Não tem dúvida nenhuma! Agora! Está dando impuro! Gente, então vamos lá? Vamos! Não, tem gol de Paçoca sim, gostoso! Você podia falar que era com amendoim Paçoca! Qual que foi a senhora, Roberta? Bicho! O da manhã... Ah, eita! Deu bicho para ela! Muito gosto! 2, 2 a 0! Mas, gente... O bicho é brincadeira, né? Vai, vai, vai! Não importa! Importa que eu estou ganhando! Galerinha, não importa o quanto você fez, se você perdeu, se você ganhou... O importante é que você está se divertindo! E eu estou se divertindo e estou adorando, porque eu amo chocolate, eu quero comer o meu e o do Neto! Pai, e você? Não estou gostando! Nossa! Porque ele está perdendo! É um chocolate de graça! De graça? De graça nada que de graça! De graça nada que de graça! De graça nada que de graça! É! Gente, que caixa de bombom caro! 13,90 caixa de bombom da Lacta! Lacta, por favor, diminui o preço! Diminui a gente! Mas ele não mandava chocolate nenhum para a gente, gente, que comprou! O dia baixou o preço, gente! Tá caro mesmo, hein? Vamos! Tá caro mesmo, gente! Mas que é bom, é bom! Apesar do que eu não gosto muito de chocolate! E aí, galerinha, põe aqui embaixo qual chocolate que você mais gosta! Eu amo! Amo de paixão! Choquito Branco! Esse é o da mãe! O meu preferido é Lolo! Eu amo muito! Ai, sabe qual eu amo também? Muito! Eu amo todo chocolate! Mas eu amo o crocante da garota! Só compra a caixa da garota para comer o crocante! Só! Vou mostrar o da um tempão enquanto você fala! Esse, galerinha, esse aqui é o da mamãe! Qual? Ah, não tá na mão não? Não! E... Olha, gente, como... Esse é o do papai! E esse é o do papi! Ai, meu Deus! Cadê a doida? Ah! Tá me mitando, né? Não, eu quero pegar! Papai, não pode pegar, não! Ô, pai! O seu vai ser de quê? De... Chantilly! Não! Não existe de chantilly! Ou existe? Gente, comenta aí se existe! Chocolate com chantilly! Cadê o meu, Duda? Segura aqui na embalagem, que eu coloquei a embalagem, segura a embalagem, faz assim! Vai aqui na palma da minha mão que é mais fácil! Vai! Aqui, ó! Colate! E pai! Pai! Vai! Mãe! Ah, pode tocar? É! Ah, você botou na embalagem? Coloquei! Não tira na embalagem! Não tira na embalagem! Ah, mas peraí! Deixa eu ver onde você pode! Pô, pega em ti, choquito! Ah, por que que você não me deu choquito branco? Vai! Come! Hum! Fácil! Adoro! Lance! Lance da Lacta! Me dá fala marca, viu? Hum! Me patrocina a Lacta! Choquito da Choquito! Hum! Deixa eu ver, calma! Qual você falou? Lance! Lance! Eu não sei por que parou de vender esse chocolate! Posso abrir? Podem! Papai, você acertou choquito e mamãe acertou o lance! Eu não sei por que, Lacta! Vocês pararam de vender esse chocolate! Quase você não encontra na loja pra poder comprar só na caixa de bombom! E é uma delícia esse chocolate! Agora vamos para o próximo, sem enrolação? Vamos! Vamos virar a raposinha e o papai não chegou! Tá uma bagunça aqui a mesa, meu Deus do céu! Vai me dar dor de barriga hoje, que eu vou comer todo esse chocolate que tem sobrando! Tá dois a um, né? Não! Três a um! Hum! Bonito! Obrigado! Foi, Du? Que ruim foi os tambores! Tem esse! Olha, esse é do empate, hein, galerinha! Tem esse! E... Esse! Vamos abrir! Oi, Ficci! Segura! Do cinco estrelas... É, cinco está... Mãe, mãe, mãe! É novo! Gente, delícia! Mãe, esse é o seu! Cadê? É embalagem? Sim! Um, dois, três e podem comer! Ih, é redondinho! Podem comer! Não gosto muito desses redondinhos, não! É... Sensação, não é sensação, não! É... Serenata de amor! Serenata de amor! E o seu, mãe! Serenata! Podem abrir! Podem abrir! Pode abrir! Você errou! Surreal! Parabéns pros dois! É, porque ele é idêntico! É porque é de outra marca! Esse é da garoto! E é chamado de surreal! Olha lá! Põe ali, papai! Serenata de amor! Então, o meu é surreal da garota! Ou seja, o dedo é idêntico! É, igual a mim! Idêntico! Não tem como! E não tem como aferenciar! Esse não dava mesmo pra acertar, não! E esse eu não gosto desses bombons, então o que vinha eu ia dizer que era Serenata, que é o único que eu conheço! 3x2, hein, Roberta? Tô chegando, hein! Olha aqui, Rufo e os tambores! Tô chegando, hein! Aí, galerinha, torce aí! Tô chegando! Vai, Dudu! Vou pegar agora um difícil! Papai, vai te ver! Pode! São esses dois! Mami! E vou abrir o do pai! Papai, já tá mexendo a mão! Posso comer? Não! Papai, segura aqui! 1, 2, 3, 4! Pode abrir! Pode comer! Pai, come! Qual é o seu? Parece que ele é todo chocolate! E o seu, pai, qual é? Ele é meio amargo! É chocolate! Tá, mas é o quê? Chocolate amargo! Tem café, amor, no seu! Amargo, ao leite! Com paçoca, com bichinho! Vou falar, vou falar! É chocolate! Vem na caixa de bombom! Pai, não, sério! Ó, ele tem algum, algum líquido, ele é crocante, ele é o leite, ele é meio amargo! Chocolate ao leite, meio amargo, com docinho! Não, ele é meio, esse aqui é meio amarguinho! Jesus, só tem chocolate nisso aí, não tem mais nada! Ele é meio amarguinho! Como é que você tá? Pode! Eu sei que ele... Ah, peraí... Opereta! Ah, não é possível, não! Para, para! Opereta! Para, para! Podem abrir! Podem abrir! Opereta! Podem abrir! Vê se tem Opereta! Você errou, mãe! Não é Opereta! É chocolate amargo! Meio amargo, eu falei que ele era amarguinho, mas... Mas você falou, não, 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 Opereta! Sabe por que é essa? Sabe por que é essa? Sabe por que é essa? Eu fui tentar roubar do negocinho assim, e a garota tem um amarelinho Opereta, que é igualzinho a esse. Opereta não tá aqui. Aqui, ó, Opereta. Opereta, tá vendo? Eu vi aqui, ó, eu lembro esse bombom é muito velho, eu fiz assim, eu falei, opa, Opereta! E o pai falou que era chocolate só, que era chocolate ao leite. Pode beber água? Eu ainda falei, pai, chocolate ao leite, com rindo, meio amargo. É chocolate ao leite, eles não tem nome. Ah, é, os dois são iguais, entendeu? Era meio amargo, tinha o leite. A leite meio amargo, eu coloquei os dois iguais. Eu ainda falei, ele é meio amargo, mas eu falei, depois eu falei que era uma Opereta. Então, vamos para... E agora, a Duda, antes do vídeo encerrar, ela vai ter que provar. Eu vou dar um chocolate e o papai vai dar um chocolate. Gente, vamos ver se ela vai acertar. Me deu um bom fim. Então, bota esse daqui também pra ficar com os dois. É, né, mamãe e papai, então... Eu enxergo tudo, peraí. Meu Deus, olha isso. Ai, peraí. Não vai virar. Tá vendo, Duda? Tá vendo alguma coisa, Duda? Então, vai lá, você primeiro, mamãe. Você primeiro, mamãe. Gente, me dá assim só pra você me respirar. Eu vou dar esse. A Duda não sabe o nome desse chocolate, mas ela tem que me dizer... Ih, ela nem gosta do que vem aqui. Mas ela vai ter que me dizer que é chocolate com o quê, tá bom, Duda? Ó, esse aqui, hein, galerinha. Eu adoro ele. Não precisa falar o nome. Você tem que falar assim, mãe, esse é chocolate com isso. Tá. Gente, comenta aqui. Não, não é esse formato não, porque eu cortei ele no meio. O que que você acha que tem nele? Coco. Tem certeza? Certeza não tem. Mas eu acho que é coco. E você lembra algum chocolate que tem? Não, ela não sabe. Isso ela não sabe porque ela nem come muito bombom. Ela só come barra de chocolate com leitura. Tem coco. Tem coco. Tem, é isso mesmo, você acertou o prestígio. Esse aqui é o que eu vou dar pra Duda. Será que ela vai acertar? Será que ela vai acertar? Oi. Vamos então. Seu pai foi muito bonzinho com você. Parte, parte no meio pra ela não saber qual é. Ai, é meio crocante. Bicho. Bicho branco. Ah, cojei essa camada, gente. Bicho é fácil. Agora é preto ou branco? Olha. Preto. Tem certeza? Certeza não tem, mas eu acho que é preto. Você acha que é bicho preto? Então tira vendo. Errou! Acertou que é bicho que é fácil. Errou! Mas era branco. O que eu vou dar? Eu te ajudei pra caramba nesse desejo. Por que você não tá preto? Porque eu não tinha, só tinha o branco, viu? Que coisa. Ela só gosta de vez preto. Então, tô comendo chocolate que eu gosto. Tô comendo o prestígio. Esse foi o Choco Vídeo. O Choco Vídeo. Esse foi o Choco Vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que ligam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo de chocolate bem chocolatado. Todos vocês que assistem a Duda e tchau, tchau. Até amanhã, porque amanhã é domingo. Amanhã? Amanhã é domingo. Isso mesmo! 8 horas da noite. Beijo, galerinha. Até amanhã. Tchau, tchau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.